Bom dia! Bom dia, gente! Bom dia, bom dia! Hoje é dia 1º de dezembro. Tô descabelada porque, como vocês viram no vlog de ontem, eu fui dormir de cabelo molhado. Miguel nem me deixou dar tchau pra vocês ontem, ele simplesmente quis mamar e acabou dormindo. Então, dormi de cabelo molhado mesmo com ele. E pra quem me acompanha no Instagram... Acho que o Miguel deu uns passinhos, o pai tá lá gritando. E pra quem me acompanha no Instagram sabe da novidade aí, sabe que eu tô super empolgada pra liberar um vlog por dia no mês de dezembro. Eu sei que vai ser muito desafiador. Pra quem acompanha a gente sabe que a gente vai viajar esse mês, então eu não sei como vai ser a internet lá. E eu quero gravar e já liberar pra vocês. Eu não quero deixar vídeos gravados pra poder liberar pra vocês. Então vai ser vlog. Então pra você que gosta de rotina, gosta de ver a realidade, que isso aqui é a realidade, é pra você que gosta de acompanhar o dia a dia de alguém. Então eu vou mostrar tudo pra vocês o que vai acontecer nesse mês. E como eu disse pra vocês lá no Instagram, dezembro nunca foi um mês tão desejado na minha vida. Nunca foi um mês que eu... sabe assim, aquele mês que faz a diferença no ano pra você? O ano passado foi assim, um mês muito, muito, muito desejado. Um mês que eu tava contando os dias pra chegar. Porque, como vocês sabem, o Miguel tava na minha barriga e ele ia nascer. Tava programado pro dia 28 de dezembro. Então eu queria muito que chegasse o dezembro, muito que chegasse o Natal e que o Miguel nascesse. Mas o Miguel decidiu vir antes. O Miguel nasceu dia 16 de dezembro. E é um mês muito, muito, muito especial pra mim. É um mês que mudou a minha vida. Então eu queria muito deixar registrado cada dia do crescimento do Miguel nesse mês. Porque quem é mãe sabe o quanto essas crianças crescem e se desenvolvem. Nem parece que faz um ano que o Miguel nasceu. Porque passou tão rápido. Eu lembro de cada momento, sabe? Como se fosse ontem, assim. E o melhor de gravar vídeos é isso. É que a gente pode ver, a gente pode relembrar. Pode lembrar do sentimento. Pode lembrar daquele momento com detalhes, entendeu? Então eu tô aqui falando que nem uma louca. Mas é só pra explicar pra vocês o porquê que eu quero liberar um vídeo todo dia nesse mês. Um vlog todos os dias. Oi, gente. Fala oi. Olha o quanto você cresceu, meu amor. Olha, minha vida. O que você tá fazendo? Papai tirou sua fralda, deixou você pelado. Olha o cabelinho cortado, meu nenencinho. Mais lindo, meu. Fala oi, mas eu não falo oi pra todo mundo. Manda beijo. Será que esse mês ele anda, gente? Ó, ó. Dois passinhos. Dois passinhos. Vai, mais um, mais um. Vai, vai, vai. E, gente, todo mundo me falava pra mim não comemorar, não gritar, quando ele tivesse os passinhos. Mas, gente, o Miguel adora que eu comemoro com ele, olha só. Você consegue, vai. Vai. Isso aí. Mordo, eu te mordo. Eu te mordo, eu te mordo. Gostoso. E o almoço do Miguel de hoje vai ser polenta, igual de ontem, carninha, cenoura, batata e couve com molho de tomate. Seu papá pega assim, ó. Isso mesmo. É assim que come. Papazinho, pega o papazinho. Ai, que papá mais gostoso que tá. Nossa, que papá delícia. Ai, 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 ai. Tá gostoso, papá? O papai quer dar com a colher pra você. Só com o seu garfinho. Faz assim com o garfinho, ó. Pegou a carninha. Você gosta de escovar os dentes com o papai? Gosta? Viemos passear com o Miguel porque ele estava simplesmente terrível. Terrível. Você não sai de casa. Em casa. Ele estava chorando e gritando. Vem, vamos no balanço? Esse daí ele cai. Não dá. Não dá, cai. Deixa você sentado com ele. Ele tá gostando? Não. Tá, atenção. Tá no mar. Gente, o Miguel caiu. Um pecadinho. A gente estava ali no parquinho. E aí ele estava no carrinho dele. Eu acabei tirando a... Proteção. Aquela partezinha de cima porque eu estava pegando a perninha dele. E aí ele se levantou e deu uma pirueta. Caiu. Caiu de cabeça. Não tem nada. Só marcou. Já comando a testa dele. Não vai dar pra ver agora. E aí ele já estava cansadinho. A gente só trouxe ele mesmo pra... Distrair. Distrair ele. Eu já ia dar a mamar. Antes dele cair, eu até pedi pra ele vir. Vem, mamar, Miguel. Vamos dormir. E aí ele ficou meio que... Bravo. Porque eu ia pegar ele. E aí foi dar só uma voltinha. Foi dar uma voltinha. Voltar. Aí ele tá voltando. Aí se levantou e deu uma pirueta. Ficadinho. Eu não sei nada. Só foi um... Foi um susto. E aí o mamarzinho, o mamarzinho passa tudo pra mim. Mamar tem remédio. Dormiu. Dormiu? Ah, mas dormiu. Vai viajar de testa roxo. Eu não sei nada. Um tombinho só. A criança cai. Ainda mais vai começar a andar. Agora que começam os roxos. Agora começam os roxos da vida. Ai, gente, eu me sinto tão, tão, tão mal quando o Miguel cai, sabe? Quando, sei lá, acontece alguma coisa assim com ele que parece que adorei em mim e que eu podia ter feito muito mais pra ter evitado, sabe? E, nossa, eu tô assim com o coração doendo. Só de olhar pra ele e ver o rostinho dele ali vermelhinho, machucado, já me dá uma coisa ruim assim no peito, sabe? Nossa, eu não consigo comer, não consigo tomar água. Nossa, é muito, muito ruim. E aí ele acabou dormindo ali na pracinha. E esperei ele acordar. E a gente veio aqui abastecer, ó. Ele desceu lá porque ele não consegue ficar dentro do carro, carro parado. Ele tem que ir junto. Acho que o cara quer que bota o carro pra frente, ó. O Miguel tá lá juntando. E a câmera acabou a bateria, eu coloquei pra carregar e agora eu vou dar uma arrumada aqui nas roupinhas dele que tava ali na sala. Vou dar uma arrumadinha aqui no quarto dele. E depois eu mostro pro Miguel como é que ele ficou, porque... Toda hora que eu olho pra ele, eu vejo aquele vermelhinho na testa dele. Me dá uma coisa tão ruim, vocês não fazem ideia. E a hora que a câmera tava carregando, a gente foi no mercado. E eu encontrei com duas de vocês aqui no mercado. Gente, isso é muito surreal pra mim. E é tão legal quando isso acontece. E aí o Miguel tá lá jantando, ele acabou dormindo dentro do carro. E aí eu fiquei lá no carro com ele pra não precisar acordar ele. Ele tava mamando ainda, sabe? Quando tá dormindo e mamando. Então eu preferi ficar com ele no carro, na garagem. E aí o pai subiu e eu fiquei lá no escuro, na garagem, com ele até ele acordar. Porque eu não queria acordar ele, tadinho. Ai, me dá uma dor no peito, me dá uma... E aí eu fiquei lá com ele até ele acordar. E a gente subiu e já deu fominha nele, foi jantar. Então eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Gente, o Miguel perdeu tanta roupa. A gente tá se virando com as roupinhas de calor que a gente tinha. De seis, sete meses. Só que não fecha mais embaixo. Também não fecha com aquele extensor que eu ensinei vocês a fazer. Então eu coloco o bodyzinho e ele fica aberto mesmo. Mas é só em casa. E as roupinhas do Miguel, gente... A maioria eu ganhei de uma amiga. Ela tem dois filhos. Bem pertinho assim a idade. Eu acho que o mais velho fez dois anos agora. E aí quando o Miguel nasceu ela passou muita roupinha assim pra gente. Tem roupa até hoje que ela passou assim deles pra nós. Que nem essa daqui, ó. Essa daqui era deles. Então passou de um priminho dos meninos. Depois passou pros dois meninos. E aí ela passou pro Miguel. E olha só. E eu uso, gente. Eu não ligo, não. Tem gente que acha ruim, né? Que as pessoas dão roupas usadas e tal. Eu não. Tá novinha, tá... Porque criança é assim, gente. Eles perdem muito rápido. Tem roupa que eu comprei do Miguel quando eu tava grávida. E eu olho e é novinha a roupa, sabe? Ele quase não usou direito. Mas agora pro verão ele tá precisando de roupinha. De frio ele tem mais. E eu acho até que essas de frio ali ele vai usar quando esfriar o ano que vem. Porque as roupinhas do Miguel eu uso, 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 uso. Até... Fala, oi. Mostra o seu machucado. Acho que não vai dar pra ver. Seus ursinhos. Como que faz pra tocar? Vai. Bota cá. Bota cá, bota cá, bota cá. Ai. Isso, bota cá, bota cá, bota cá, bota cá. Segura na orelha dela assim, ó. Segura aqui e faz bota cá, bota cá, bota cá. O olho da girafa. Isso. Esse é o olho. O olho do Miguel. O olho da mamãe. O olho da girafa. Terminei de arrumar aqui. Já dei uma arrumada na casa também. Daqui a pouco eu vou lá lavar a louça e depois eu vou editar o vídeo. E agora o Miguel tá tomando banho com o pai. E aí depois eu já pego ele, já troco ele, já dou mamar, já faço ele dormir. Depois eu vou editar o vídeo. Então eu vou terminar esse vídeo por aqui. Porque aí eu já coloco no computador pra carregar, no editor. Deixar tudo prontinho. Que assim como o Miguel dormir, eu já começo a editar pra vocês, tá bom? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado de passar mais um dia com a gente, tá bom? Um beijo. E até amanhã.